E aí, como vocês estão? Meu nome é Andy e hoje eu vim falar pra vocês uma novidade sobre a Champion. Como vocês já sabem, a Champion não era fabricada no Brasil, porém, esse ano ela passou a ser. E assim, mano, a gente tem aquela coisa que a gente sempre associa que o que é gringo é melhor do que o que é brasileiro e pá, porém, é aí que vocês se enganam. Mano, ela tá com uma qualidade muito foda que essa mudança de fabricação entre gringa e brasileira tá praticamente imperceptível. E uma coisa muito boa nisso tudo é que, como ela parou de ser importada, o precinho dela tá como? Daquele jeito que a gente gosta. Eu trouxe algumas pra mostrar aqui pra vocês. Tem essa, com o ser pequenininho, mais minimalista. O bordadinho aqui na manga. Essa é o pesquisa do shank, pá, normal. E essa daqui que tem um ser maior, embaixo escrito Champion. Mano, elas são 100% algodão e tem uma grande variedade de cores. Perfeita pro verãozão aí, pra você começar a usar um coloridinho. Então é só você colar lá no site da Walls pra garantir a sua peita. E não esqueça de seguir esses Instagrams que eu vou colocar aqui. E até a próxima. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí